Moça Levo meu coração pronto pra te entregar Moça, moça eu te prometo Eu me viro do avesso Só pra te abraçar Moça, sei que já não é pura Teu passado é tão forte Pode até machucar Moça, dobre as mangas do tempo Jogue teu sentimento Todo em minhas mãos Eu quero me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero, eu quero Eu quero me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Moça, sei que já não é pura Teu passado é tão forte Pode até machucar Moça, dobre as mangas do tempo Jogue teu sentimento Todo em minhas mãos Eu quero me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero, eu quero, eu quero Me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero, eu quero, eu quero Me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor Mulher Preguiçosa Mulher tão dengosa Mulher Você não passa de uma mulher Ai mulher Almoço Tão bacana Cheio de grana Mulher Você não passa de uma mulher Ai mulher Você não Passa de uma mulher Ai mulher Você não passa de uma mulher Olha que moça bonita, olhando pra moça, mimosa e faceira Olhar despercivo, anquinhas maneiras, um prato feitinho pra garfo e colher Eu lhe entendo, menina, buscando carinho de um modo qualquer Porém lhe afirmo que apesar de tudo, você não passa de uma mulher Ai, mulher Você não passa de uma mulher Ai, mulher Você não passa de uma mulher Olha moça inteligente, que tem no batente o trabalho mental Que é elevado e pós-graduada, psicanalizada e delictual Vive a procura de um mito, pois não se adapta a um tipo qualquer Já fiz seu retrato apesar do estudo, você não passa de uma mulher Viu, mulher Você não passa de uma mulher Ah, mulher Você não passa de uma mulher Mulher Preguiçosa Mulher tão dengosa Mulher Você não passa de uma mulher Ai, mulher Mulher Tão bacana Tão bacana e cheia de grana Mulher Você não passa de uma mulher Ai, mulher Você não passa de uma mulher Ai, mulher Você não passa de uma mulher Mulher A mulher Menina, moça Também é mulher A mulher Pra ficar comigo Tem que ser mulher Bem, mulher Fazer meu almoço E também meu café Só mulher Não há nada melhor Não há nada melhor do que uma mulher Bem, mulher Você não passa de uma mulher Ai, mulher Você não passa de uma mulher É, onde é Onde é Pelo dia que me queiras A roça que enganada Se vestirá de festa Consumo é o calor A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.